A gente vai falar agora de um assunto que o Jairo tem atuado muito, atua muito na área da sexualidade e dá um foco muito especial à questão da AIDS no Brasil, que é um assunto que merece sempre a sua atenção, né Jairo? E a gente tem assim 830 mil brasileiros convivendo com HIV. A gente tem faixas, principalmente em jovens, que tem crescido e a gente fica pensando por que, com tanta informação hoje em dia, ainda continua crescendo entre jovens e... É isso mesmo, Fátima. A gente vive numa fase de uma certa estabilidade do HIV, das infecções pelo HIV. A gente tem em média 30, 40 mil casos notificados todos os anos, ainda é muito. E a gente tem alguns grupos em que a situação é mais preocupante. Então, por exemplo, nos últimos anos triplicou o número de casos de infecção de HIV na população de 15 a 19 anos, duplicou na população de 20 a 24 anos. Então, assim, essa população mais jovem está mais vulnerável às novas infecções, né? A gente vai trazer aqui o Francisco, ele é do Maranhão, o Francisco tem 27 anos. Queria que você viesse aqui, Francisco. O Francisco, tudo bom? Francisco, você descobriu há dois meses que você tinha sido infectado com o vírus HIV. Como foi, assim, o primeiro, imagino, o susto que você levou ao saber disso? É um desespero, Fátima. Eu digo que é uma sentença de morte. Eu sou jornalista, por mais que eu já tivesse feito matérias na área, você tem sempre aquilo. Comigo, não. E eu, a primeira coisa que eu fiz foi pensar na morte. Eu disse, acabou, né? Não vai dar mais certo. Só que o meu momento de luto, ele foi rápido. Eu digo que não durou nem 24 horas. Eu acordei e disse o seguinte, eu não tenho como tirar esse vírus do meu corpo. É algo que eu fui irresponsável em aceitar fazer o sexo sem proteção. E é uma responsabilidade minha. Eu preciso não só fazer algo, como ajudar as pessoas levando informações. Porque eu percebi que aquele meu momento de desespero tinha sido mais por uma questão de falta de informação. Nem eu sabia o que o vírus poderia causar no meu corpo. E eu só pensava na morte. Me entranquei durante cinco dias dentro de casa. E disse, eu preciso saber, ter conhecimento. Então, eu comecei a pesquisar desde o que o Ministério da Saúde falava. Há vídeos, há amigos que conviviam com o vírus. Busquei esse conhecimento e me tranquilizei. Mas, então, eu disse, olha, se ter conhecimento tranquiliza, eu preciso fazer algo. E aí, peguei o meu carro, adesivei, saí por cidades do Nordeste fazendo o seguinte. Minha mãe pensou o seguinte, ah, meu Deus, além do vírus, ele ficou louco. Porque eu pedi contas do emprego, adesivei o meu carro e saí sem destino, dizendo o seguinte. Você falou só, mãe, só um minutinho antes da gente falar. Para a sua família, quer dizer, você falou do seu luto pessoal. Mas acredito que na família, entre amigos, a gente falou tanto de dar uma notícia que às vezes não é muito boa. Também tem esse momento com uma pessoa passando por algo como você passou. Minha mãe é muito nervosa. Aquela paraibana nordestina, nervosa. Então, assim, ela estava viajando, a gente estava a 1.200 quilômetros de distância. E quando eu disse que ia comunicar aos meus seguidores, na época eu já tinha 50 mil seguidores nas redes sociais. Eu arrumei uma desculpa para que ela voltasse. Ela estava em vista serrana. Eu disse, mãe, eu estou com tuberculose. Ela já entrou em desespero e chorou muito. Eu disse, se eu falar que eu estou com HIV, ela dá um pulo mortal para trás e não vai vir. E aí, quando ela chegou, eu comuniquei. Minha mãe usou de uma sabedoria, Fátima, que eu digo que não basta você ter conhecimento. Às vezes o amor supera. Ela me disse assim, eu lembro, e eu fico até emocionado. Ela me disse assim, eu não sei nadar, mas eu atravessaria o oceano para te ver bem. Desculpa, eu prometi que não ia me emocionar, mas passa um filme, sabe, de tudo. E aí é difícil não se emocionar. É muito difícil. É uma notícia, né? É o primeiro momento, você tem que dar um respiro, entender o que está acontecendo e se planejar. Acho que isso que você falou foi muito legal. Você conseguiu rapidamente transformar essa dificuldade, o carinho que você teve. E o apoio dela foi muito importante. Agora, sabe o que eu acho, Jairo, que ele está super emocionado? Acho que quem tem um pouco mais de idade, como nós, que convivemos com a chegada da AIDS, e com muitas perdas, a gente realmente olhava para a AIDS como essa sentença que ele falou. E hoje em dia, não é exatamente essa sentença. A gente tem os tratamentos, o que é incrível. E, por outro lado, também acaba deixando com que muitos jovens, não foi o seu caso, mas pensem assim, ah, mas já que tem tratamento, então não vou me cuidar tanto. Se acomodam. Não é tanto quanto eu imaginava. E ainda merece realmente nossa atenção o tempo todo. Está aí, a gente sabe que o vírus está aí. A gente tem uma mudança importante com esses novos tratamentos, com esses novos recursos terapêuticos que a gente tem. Mas justamente essa faixa da população mais jovem, ela ficou um pouco mais distante daqueles momentos que a gente viveu mais críticos, da epidemia nos anos 80, nos anos 90. Então, há uma certa descuido, ou não prestar tanta atenção, ou não achar que a coisa pode ser tão complicada. E, às vezes, numa dessas, a gente muitas vezes se descuida. Mas calma que eu prometi não chorar. Lá em casa está aparecendo Copa do Mundo. Minha mãe comprou um cerveja, reuniu a cidade toda para assistir. Então, diga o que ela falou para você. Mas chorar faz parte também. É porque eu fiquei muito emocionado. Chorar não é fraqueza. Exatamente. Não é. Eu até digo para as pessoas, porque, Fátima, eu recebo diariamente muitos relatos de jovens perguntando, Francisco, e agora o que eu faço? Eu digo, é importante que vocês vivam esse momento de luto. Eu não estava preparado. Ninguém está preparado para lidar com a notícia como essas. Agora, assim, eu digo que problema todo mundo tem. O que você faz com os teus problemas é o que te torna diferente. Eu chorei, não foi de fraqueza, foi de emoção, porque eu fui muito forte. Eu disse, olha, eu preciso fazer algo. Eu me lembro que quando o meu irmão veio me dar forças, sentou uma muriçoca no braço dele, e ele dizendo assim, olha, calma que vai ficar tudo bem. Não te preocupa, Tóia, a muriçoca saiu do meu braço e foi para o dele. Aí ele deu um tapa, assim, no braço e disse, vai ficar tudo bem, mas calma. Então, eu percebi que ele não estava com preconceito por maldade, era por falta de informação. Fátima, eu tenho rodado cidades que eu chego dos interiores e pergunto assim, vocês sabem o que é a AIDS, o que é o HIV? As pessoas não sabem. Existe muita falta de informação. Vocês estão em um grande centro, mas a gente que mora no interior, as pessoas não conversam. Então, o que não interessa, ninguém quer ter AIDS, ninguém quer ter HIV, então você não busca se informar. E por isso, sim, existe as pessoas que ainda pensam, me perguntam, se eu sentar no mesmo lugar que você, o calor vai transmitir o HIV? E eu estou consciente de uma coisa, Fátima, eu não vou conseguir mudar o mundo e nem acabar o preconceito. Mas se eu for a mudança no mundo que eu quero que tanto mude, eu vou estar fazendo a diferença. Certamente. É um papel importantíssimo. De alguma maneira, a juventude, a sua fase mais jovem, foi influenciada pelo fato de ter surgido o HIV? Bastante. A minha geração foi bastante. A gente ficou muito assustado, né? A gente sabia-se muito pouco sobre a doença. Era uma coisa muito misteriosa, como você falou. Alguns dos nossos heróis e gente muito querida foram indo. E ninguém sabia explicar direito o que era, né? A comunidade médica não tinha essas informações também. Então, a gente também não tinha acesso a essas informações, porque elas não existiam. Era um mistério. E o tratamento não era o que se tem hoje? Não, ninguém sabia. Então, foi muito assustador e muito definitivo do nosso comportamento sexual. Sem dúvida. Acho que na nossa geração também foi muito em cima de ser uma doença relacionada aos homossexuais, o que hoje em dia já não é mais essa situação. A gente já sabe de todo o contexto da doença. Inclusive, eu tive uma morte na família de um primo meu, homossexual. E acho que a nossa geração foi bastante afetada mais por esse sentido, de a gente achar que era só com essas pessoas. Então, hoje em dia, acho que a gente já tem outra. Eu tenho feito por onde eu passo com as palestras, porque assim, o meu projeto, eu não cobro para oferecer as palestras. Os meus seguidores, eles pagam gasolina, hospedagem e alimentação. E eu chego nas cidades, peço para mobilizar através das redes sociais a quantidade maior de jovens. Eles se reúnem. Eu já estive em presídio, igrejas evangélicas, igrejas católicas. A gente está vendo fotos aí das palestras. Pátio de postos. Muita gente sempre, né? Escola, sempre, porque eles se mobilizam. E, às vezes, eu chego, eles dizem assim para mim. Sem saber do que eu vou falar, porque, geralmente, eu converso com diretores de escolas e eles dizem assim, ah, tu é tão bonito que nem parece que tem HIV. Parece que as pessoas condicionaram a AIDS, o HIV, com pessoas acamadas, com pessoas magras e o que não tem nada a ver hoje. Sim, é uma visão antiga. Bem antiga, mas que ainda existe muito. Quem mora no interior pensa isso. Ah, se eu for ficar com uma pessoa forte, malhada, bonita, ela não tem HIV. E é super importante isso que o Francisco está contando para a gente, né? Porque a gente tem, você trouxe esse número, 840 mil pessoas, né? 830 mil pessoas vivendo com HIV hoje no Brasil. A maior parte já sabe do seu status, né? Mas a gente tem 15%, 16% dessas pessoas que ainda não sabem. Então, assim, é importante também falar isso, né? É que se você teve um comportamento de risco, se você teve alguma experiência sexual sem proteção, e se você está com essa dúvida, vai lá, faz o teste, tem teste rápido. Quanto antes a gente começa o tratamento melhor, né? Assim, menores os riscos para a saúde. E a gente sabe que hoje o tratamento praticamente zera, né? O risco de transmissão do vírus, né? Então, se está indetectável, a gente consegue zerar essa transmissão. E a gente sempre traz aquele número da Organização Mundial de Saúde que fala assim, se 90% das pessoas, a gente está quase lá, souberem que tem o vírus, né? Dessas pessoas que sabem, 90% fizeram tratamento, 90% ficaram indetectáveis, em 15 anos a gente vai zerar a transmissão por via sexual do HIV, né? Eu estou percebido muito nos interiores uma coisa que, para a gente do Nordeste, a gente chama fuxico. Atrapalha demais, porque os jovens, Fátimas, no interior, eles têm medo de fazer o exame. E mesmo sabendo que o profissional da área não pode passar o resultado, mas por eles morarem no interior, e essa questão do fuxico, eles têm medo de ir, às vezes contraem, preferem um suicídio, ou se isolar, ou se revoltar. Eu recebo, sim, relatos de pessoas que dizem assim, já que eu estou com o vírus, Francisco, eu vou sair passando. As pessoas me perguntam muito assim, quem te passou o vírus? Eu disse, olha, eu não me preocupei em saber quem passou, porque eu assumi a responsabilidade. Quando duas pessoas deitam em uma cama e fazem uma relação e não usam preservativo, a responsabilidade é dos dois. Então, assim, não adianta ficar procurando o culpado, procurando quem for. Eu acho que é importante você se conscientizar, aceitar o tratamento, né? Porque é gratuito. Outra coisa que as pessoas me perguntam, custa quanto? O tratamento e os testes são gratuitos pelo SUS. Eu brinco, eu digo assim, Fátima, fazer um velório hoje, você vai gastar dois mil reais no caixão, as flores, a comida para o pessoal vir. Vai ser muito mais caro do que você fazer o teste, que é gratuito, sigiloso, é preciso deixar isso claro, e o tratamento que você não gasta um real. Olha só, deixa eu só passar para o Jairo, você falou de muito preconceito, até sem saber o seu irmão falou do mosquito. Várias pessoas têm dúvidas, Jairo, se saliva, se usar o mesmo talher, e até se você suor, abraço, encostar na pessoa. Piscina, picada de mosquito, né? E os leçóis. Pois é, nada disso transmite o vírus HIV, né? O vírus HIV é transmitido basicamente pela relação sexual sem proteção, né? Relação sexual completa, com penetração e sem proteção. A gente tem ainda transmissão materno-fetal, né? Durante a gestação, por isso que é importante que toda mulher faça os exames e tome os remédios, ela zera também o risco de transmissão do HIV. Contato direto de sangue com sangue. E contato direto com sangue, né? Então, hoje a maior parte dos bancos de sangue testa e tem todos os produtos testados aí para o HIV. Então, assim, esse tipo de transmissão praticamente zero. E ao compartilhar drogas endovenosas, basicamente, que você usa muitas vezes a mesma seringa, a mesma agulha, aí também existe um risco de transmissão. Olha, acho que você falou, Francisco, a gente quis trazer essa sua história porque você, exatamente, você está fazendo desse problema seu, levando para as pessoas informação que talvez não é nem que tivesse faltado para você, mas que você sabe que falta para outros e que você não quer, então, né? Que isso continue assim. Fátima, se se perguntar para quem está assistindo para a plateia, qual foi a última vez que as pessoas se reuniram na mesa de casa em família para falar sobre sexo, esse momento não existe. Então, comigo não foi diferente, eu não tive nem liberdade, nem sabedoria dos meus pais de falarem de um assunto porque eles também não tiveram com os pais. Principalmente lá, né, Francisco? Exatamente. A gente sabe que é muito fechado para esse tipo de conversa, desse diálogo, não é? E aí você não tem a liberdade de conversar em casa, geralmente você procura um colega da escola ou a internet, que talvez não seja o meio mais correto de você também estar buscando informação. Então, as famílias não falam sobre sexo e aí você vai aprender na prática o que pode dar errado. Eu vejo muitos pais falarem assim nas minhas palestras, ah, Francisco, mas minha filha tem 10 anos, 12 anos, eu acho um absurdo ela vir me perguntar quando deve praticar sexo. Mas o pai não fala, mas o coleguinha na escola fala, o celular fala, e aí é que está o problema, que talvez esteja tirando dos pais a responsabilidade e a forma correta de se falar sobre sexo e passando para pessoas que também não estão preparadas. É verdade, a gente tem falado muito disso aqui, da dificuldade que nos dias de hoje as pessoas ainda têm de falar sobre isso. Muito obrigada por ter dividido sua história com a gente e por estar dividindo isso com todo mundo. Deixa eu só pedir uma coisa, eu queria pedir que as pessoas me seguissem nas redes sociais, porque eu quero agradecer a força dos meus seguidores, através deles é que eu estou fazendo esse projeto, ele não é financiado, não recebe ajuda de nenhum político, nenhum empresário, são os seguidores mesmo. Então as minhas redes sociais é arroba fgnico, é franciscogacia... Olha, Luciano, olha aí, quem sabe, quem sabe? Meu sonho, eu digo assim, que eu queria que tenha uma carreta, que eu chegasse e ali naquela carreta eu desse a minha palestra, que o pessoal do CTA fosse lá fazer as testagens, só que se eu ficasse na minha cidade, cruzando os braços, dizendo que existe preconceito e não caísse em campo, isso não ia acontecer. É verdade. Agora a nível nacional, quem sabe? Quem sabe, aí você conta pra gente.